sem nem mesmo trabalhar astros de série ganham 10 milhões de reais por ano você já viu que as caras da internet falaram que tem que fazer renda passiva né querendo vender curso vendendo renda passiva esses caras aqui, os astros dessa série aqui sim sabem fazer renda passiva afinal eles ganham 10 milhões de reais todo ano sem fazer mais absolutamente nada então vem aqui comigo e vamos conferir salve salve aqui é o davi e essa é a legião nerd a trilha de hoi matchmoder acumulou fortuna de 200 milhões a alison mais conhecida como a trilha de buff com uma excêntrica michelle de american pie e a lily da site com hoi matchmoder é uma coadjuvante de luxo então é de surpreender que ela tem uma fortuna acumulada de 40 milhões de dólares aproximadamente 200 milhões de reais apenas para colocar isso em perspectiva seu marido alex densoff 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 algo assim esse cara tem sobrenome difícil né que também estranhou buff e mais tarde o spin off angel tem uma fortuna de 2 milhões de dólares 2 milhões para 40 milhões é muita coisa mas como ela ganhou tanto dinheiro bem aqui chega a questão do vídeo só de direitos da série hoi matchmoder ela fatura 10 milhões de reais por ano e isso vale para todo elenco da famosa série isso sim quer ter sucesso buff a caça vampiros pode ter sido um grande sucesso mas foi seu trabalho como lily na site com popular hoi matchmoder que fez dela uma milionária e de fama mundial de acordo com screen hunt quando a série finalmente foi ao ar ela ganhava 225 mil dólares por episódio o que rendia algo como 5,4 milhões por temporada de dólares hoi matchmoder é uma site com a cbs criada por carter base e craig thomas isso ficou no ar em 2005 e a temporada final de 2014 após 208 episódios a série mostra teddy mosby em 2030 darando aos seus filhos a história de como conheceu a sua mãe claro né é hoi matchmoder a série ganhou um status cult ao longo dos anos com milhões de fãs o seriado foi indicado para 24 prêmios no emm até então ganhando 7 e em 2013 a allison ainda ganhou como atriz de comédia favorita pelo público então agora vamos falar de renda passiva a melhor coisa de trabalhar em dois grandes programas de tv são os ganhos com direito de distribuição de acordo com o site de james os atores de hoi matchmoder nunca precisarão trabalhar mais um dia em suas vidas se assim eles quiseram afinal o elenco principal faz cerca de 2 milhões por ano até mesmo após o fim da série isso mesmo só por ter atuado na série o elenco fatura 10 milhões de reais por ano cada um sem fazer nada além de sentar em seu sofá isso sim quer ter uma recompensa e ai aprendeu como fazer uma renda passiva de verdade? não é aqueles caras filmando cursinho na internet essa aqui cara meu deus fazer 10 milhões de reais por ano sem fazer mais nada cara esses caras o elenco de hoi matchmoder realmente ta bem de vida você gosta de curiosidade de série filme? então eu sugiro que se inscreva em canal pra não tá perdendo nenhuma afinal eu trouxe até curiosidade aqui de renda passiva de hoi matchmoder quem traz isso no youtube? sou eu né? se você gostou desse vídeo maluco se inscreva aqui pra não tá perdendo nenhuma notificação no youtube ele tá te avisando sempre ativa o sininho pra quando que eu mandar um vídeo no youtube assim ah eu sou vilão da religião nerd lá ó vai vir lá pô tá bom demais é bro ah eu sou idiota eu sei então já deixa o seu like em e fortalece muito aqui o trabalho ajuda o canal a crescer aqui no youtube é difícil crescer em não até a próxima valeu falou e fui